Salve, salve, tropeze! Louco que eu na voz diretamente do servidor do Shadow aí trazendo pra vocês o evento aí de mortal que rolou aquela pancadaria, aquela balanceada de classe naquele pique e mano, tava insano o eventinho quem participou, tá ligado? tava em alto nível era o pessoal que já tinha conseguido passar uns ancientes tinha conseguido fazer umas partes mais onze lembrando que é muito difícil, tropeze de conseguir fazer o anciente, fazer o mais onze aqui no servidor porque ele é um jogo bem jogado e mano, tem que tá ligadaço e dando muita, muita sorte mesmo, tropeze e aqui no servidor do Shadow então a gente já deu aquela balanceada nas classes vimos que algumas classes estavam precisando de ajustes e o ADM já fixa boa pra nós aí ao vivo ele também tava acompanhando aí o evento esse evento valeu aí então uma Sephiroth, uma Imortalidade lembrando que a gente tem eu acho que em torno de 18 artes no servidor a recém, tropeze e esses artes ainda não fizeram nem o primeiro destrave do arte então se você chegar agora mais ou menos assim no doble ali, vamos dizer os três dias de doble você consegue já tá com o level pra criar o seu arte já fazendo suas correrias aí de pedras né fazendo suas correrias também aí de almas e dos seus equipamentos pra tá dando aquela melhorada lembrando que aqui o servidor, mano ele funciona com um drop pique Kefra, igual que era o oficial, certo? primeiro dia, segunda-feira que o Kefra está morto, o drop é muito baixo na terça, depois que o Kefra é morto sobe o drop e aí vai subindo a semana a gente vai melhorando o drop isso é um ponto muito importante a gente falar pra vocês outro ponto detalhe aqui do servidor, mano é que, mano, os PVPs estão muito, muito bons olha só esses TK se degladiando agora, mano é o pedreiro e o EI aí se batendo e, mano, durou assim, ó em cerca de uns 3 a 4 minutos essa pancadaria creio eu que acabou o pote ali do né, do nosso amigo ali que eu não vou dar um spoiler antes do finalzinho aqui pra vocês quem será que leva aí é melhor deixa nos comentários, né, tropa? e, mano tá muito da hora o servidor, tipo, não tem muito o que declarar de, ah, estar muito difícil mas, mano, quando você entrou aqui no servidor você já pegou a proposta do hard então, mano, vai ser difícil fazer o drop vai ser difícil fazer o gold você vai ter que achar maneiras de conseguir o seu gold eu quero trazer ainda o mais detalhado pra vocês sobre essa parte de gold de farm de drop isso é só um explicativo que eu tô fazendo pra vocês aqui porque muitas vezes o pessoal novato chega no servidor e fala assim, ó nossa, não temos como jogar esse servidor não tem gold não tem isso é que o pessoal tá muito acostumado com o Ace e com o Medion e com o PvP que são coisas que você entra já faz tudo de cara e já vai direto pra torre aqui não, mano aqui tem gente que tá subindo torre level 250 no mortal com equipamento mais 6 mais 7, mano e tá brigando feio lá em cima da torre tá ligado? isso quando dá torre, né, mano? porque os blue ultimamente estão em greve de torre eu não sei o que tá acontecendo com os blue até se você for uma guild blue, mano você que é dono líder de uma guild blue, mano e tá me escutando agora por favor, mano cola aqui no shadow tem o kit de imigração se chamar no suporte, certo? eu aguardo uma guild blue decente pra poder fazer uma torre e poder tentar tirar uma das nossas cidades porque até a princípio, né, família? a gente tá dominando tudo a gente tá com tudo de tudo de tudo e os blue tão ali só fazendo seu farm e ainda não vieram mas tem guild blue no servidor tá faltando só uma liderança aí, né pra eles poderem se acordar então, mano se você é líder de alguma guild blue tô te convidando pra vir bater de frente comigo aqui com minha tropa, hein mano tá ficando quente o clima e, mano dá tempo de vocês chegar a doble XP tem todo final de semana, né tá muito parelho essa partidão da experiência quem fala que ah, deserto não upa mano, eu upei meu arch somente deserto, mano somente deserto up do meu arch e foi easy, mano tá quase pegando já 280 somente deserto uma semaninha de up tranquilo padrão como todo jogo lembrando, né, mano que tem que ficar sempre atento por causa que rola aqueles pecazinhos de leve aquela matança no desertinho aquele eu vou dar aquela atrapalhada achando que tá fazendo alguma coisa mais um de x1 aí então de ht pra nós finalizar então o eventinho, né o evento teve mais quedas teve mais partidas mas eu achei muito da hora trazer esses picos aqui pra mostrar pra vocês aí um pouco não quis trazer o bm não quis trazer a black porque no próximo torneio eu vou falar um pouco mais sobre eles então fica ligadaço então pro próximo vídeo porque dia 31 tem mais um torneio estamos esperando vocês aqui no servidor do Shadow família hashtag vem pro Shadow naquele pique louco que eu na voz é isso, tropezê e aí e aí O que é isso?